O município de Upanema tem uma barragem com 300 milhões de metros de água e até hoje pouco foi aproveitada. O que você tem, o que você vê que pode aproveitar aquela água da barragem? Olha, é um grande potencial do nosso município. Esse é o maior reservatório da água do estado e carece ainda hoje, dez anos que já foi construído, que ainda precisa que se faça um projeto para o seu aproveitamento. Então, eu acho que uma coisa que a gente vai batalhar, vai lutar, é exatamente para que se elabore esse projeto. Depois de força desse projeto, a gente vai saber a importância social da vida ali, dimensionar o número de produtores e a área a ser beneficiada, bem como o orçamento necessário para se implantar o projeto de irrigação. Então, o projeto é o começo do curso. Se Deus quiser, nós vamos correr atrás disso até que a gente tenha isso para poder, e a partir daí começar a batalhar com os recursos para, enfim, realizar os sonhos que é tornar aqueles novos férteis e produtivos. Minha coisa, em que poderia ser aproveitado aquele manancial? Na agricultura de subsistência, mas muito mais na agricultura, na pecuária, o panema tem potenciais para todas as áreas da agropecuária. A área irrigável lá na região de Vale é grande? Nós temos 3 mil hectares de valos, que podem ser aproveitados nas mais diferentes formas de exploração. Tanto na pecuária, como na agricultura. Você quer irrigar, com a água, tem que flutar para a barragem, você pode comer com alguma coisa, com certeza a gente vai poder ter ali frutas que se producar sem poder viver muito. Já, a cidade não precisa de água porque já tem seu poço abastecendo, então a barragem pode também servir para a questão da piscicultura. Está se pensando nesse sentido lá também? Com certeza, já existe uma colônia hoje na cidade... Constituída? Constituída. Porém, eu acho que ela ainda precisa de uma organização maior, de um apoio melhor da ciência técnica, do poder público municipal, de modo que ela possa, de modo que se possa trabalhar melhor, capacitar os pescadores, com isso eles possam ter uma condição melhor de se trabalhar a pesca e conseguem depois o beneficiamento da luta, também, do pescado. A gente possa ter ali, espanhar com amanhã, possa ter uma cooperativa trabalhando, o filé, o peixe, a linguista, a carne do furo, e outros produtos, né, que pode ser anotivista e pode obter a partir do beneficiamento da cidade.